Contudo, a sensação lembrava a da fome e ele pairou várias vezes em seus suspensores prestes a pedir que lhe trouxessem comida. Mas não havia ninguém ali para atender seu pedido. — Tem alguma ideia de quem poderia ser esse Muad'Dib? Perguntou o imperador. — Um... uma... com certeza. Respondeu o barão. — Um fanático fremen? Um aventureiro religioso? Aparece com regularidade às margens da civilização? Vossa Majestade sabe disso. O imperador olhou para sua proclamadora da verdade depois virou-se para o barão de senho franzido. — E não sabe mais nada a respeito desse Muad'Dib? — Um louco? disse o barão. — Mas todos os fremen são um tanto loucos. — Um louco? Sua gente grita-lhe o nome ao se atirar nas batalhas. As mulheres jogam seus filhos pequenos contra nós e se lançam sobre nossas facas para abrir uma brecha e seus homens atacarem. Não tem a menor... a menor decência. — Tão ruim assim? murmurou o imperador e o barão não deixou de notar o tom escarninho. — Diga-me, meu caro barão. Investigou as regiões polares austrais de Arrakis? O barão ergueu os olhos e encarou o imperador, espantado com a mudança de assunto. — Mas, bem, Vossa Majestade sabe que toda região é inabitável, exposta ao vento e aos vermes. Nem sequer há especiaria naquelas latitudes. Não recebeu nenhum relatório dos cargueiros de especiaria informando que há manchas de vegetação por lá? — Sempre recebemos esses informes. Alguns foram investigados tempos atrás. Algumas plantas foram avistadas. Muitos tópteros foram perdidos. Custos excessivos, Vossa Majestade. É um lugar onde o homem não consegue sobreviver muito tempo. — Certo. Disse o imperador. Estalou os dedos e uma porta se abriu à esquerda dele, atrás do trono. Pela porta, entraram dois sardalcar, conduzindo uma menininha que parecia ter cerca de quatro anos de idade. Ela vestia uma aba preta, com o capuz jogado para trás, revelando as presilhas de um traje estilador que pendiam de sua garganta. Os olhos eram azuis, como os dos Fremen, num rosto redondo e delicado. Não parecia assustada? E havia, em seu olhar, algo que deixou o barão apreensivo, sem que ele conseguisse explicar o motivo. Até mesmo a velha Benedicerit, e proclamadora da verdade, recuou ao ver a criança passar e fazer-lhe o sinal de proteção contra o mal. A bruxa velha, obviamente, ficou abalada com a presença da menina.